Quer aproveitar o verão com muito mais economia? A Rede Economia vai sortear mais de 60 bicicletas elétricas nesse verão! Arroz Fantástico 10,95, Calabresa 9,98, Costela Bovina 7,99, Pau A100 10,98, Coxa com sobrecoxa 3,99, Carrel Pernil 7,99, Papel Dualete com 16 unidades 10,98, Antártico Boêmia Latão 3,29, Pague suas compras e até 3 vezes em juros do cartão Rede Economia! Vem pra Rede Economia! Beba com moderação!